O pandeiro, o viola O pandeiro não quer que eu fique aqui Viola não quer que eu vá me embora O pandeiro, o viola O pandeiro, o viola E a viola quer que eu fique aqui O pandeiro quer que eu vá me embora O viola quer que eu fique aqui O pandeiro quer que eu vá me embora O viola quer que eu fique aqui O pandeiro quer que eu vá me embora Vê lá, mamãe, vê lá, compara